Olá amigos, bem-vindo a mais um vídeo aula do seu canal InfoDica, quem fala é o seu amigo Mário Alexandre e nessa vídeo aula de hoje vou ensinar vocês como configurar o nome do roteador e a senha ok, nós estamos aqui com o roteador, nós vamos começar por aqui colocando cmd como eu sempre faço apertar enter, prompt comando, espaço, ipconfig, procurar o gateway padrão encontramos o gateway padrão aqui, 192.168.1.1 vamos pegar essa informação e vamos jogar para cá 192.168.1.1 beleza galera, e vamos dar o enter, vamos entrar aqui, a senha você que coloca aqui, tá são a, é, inserir de 6 a 15 dígitos, vou colocar de 1 a 6 essa senha é para você ter acesso a configuração do roteador, vamos dar um enter, certo, aí olha só galera, aqui vem com configuração pppwe, não precisa mexer aqui se você não quiser, tá, mas eu aconselho a pôr o ip estático, tá, que é onde toda vez que você entrar na internet ele vai gerar o ip, vai pegar o ip da sua máquina mesmo, da paca de rede da sua máquina vai colocar aqui ó, não, na verdade não é ip estático né, é ip dinâmico, aliás, é o ip dinâmico que ele vai detectar automaticamente, vamos dar a sequência aqui, aqui é o nome do roteador Mercosys 2BFC, aquele de duas antenas, cada uma com 5 dbm, eu acho que é isso, não sei aí nós vamos colocar aqui ó, o nome é que eu vou colocar configuração, tá galera, é, como eu sempre digo né, é, só um exemplo tá, aí vamos clicar aqui na senha aqui, vou colocar senha aqui, vamos colocar senha 123, tá, aqui ó, já é o ICDID e a senha do seu roteador, certo, e aqui nós vamos dar a sequência, beleza, vamos entrar nele agora, já estamos dentro do roteador, aí olha só, interessante que aqui ó, é o meu, é o meu, meu pc né, é o meu pc, mas você pode controlar a banda do roteador, só vir aqui na opção avançado, clicar aqui ó, controle de rede, não, você vem aqui em wireless, e aí coloca aqui ó, rede para convidados, aqui você pode deixar ou não o nome, tá, primeiro então você vai fazer assim ó, vai habilitar a rede para convidados, senão não aparece nos dispositivos, isso aqui você é opcional, você troca o nome ou não, e aqui você troca a senha, mas tem que desmarcar aqui ó, aí eu vou colocar de 1 a 8 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá, beleza, aí vem aqui ó, deixa assim mesmo ó, acessa a minha rede local, não desmarca isso aqui, não bota isso aqui como se não, deixa como não, porque senão ele vai entrar direto no seu roteador, na sua rede local, ao invés de ter a informação do roteador que você está fazendo aí a configuração para poder fazer a configuração para convidados, aí vem aqui ó, troca aqui ó, upstream, upload, você coloca aqui, 100, opa, 100, download, você coloca aqui, 700, 700 kbps, tá bom, quase um mega, né, aí vem aqui ó, configurar tempo de acesso, você configura ou não, se você coloca assim aqui ó, você vai poder colocar aqui 5, 6, 7, 10, 8, 24 horas, ou então o período de agendamento, é opcional também, tá galera, ó, aí você pode agendar para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo, entendeu, o dia que você quiser, tá, mas vou deixar aqui ó, vamos botar aqui ó, uma hora, uma hora, tá, é, essa uma hora que eu estou colocando aqui é ilustrativo, tá, tudo que eu estou fazendo aqui é ilustrativo, não é oficial, tá galera, e aí, beleza, está configurado, aqui vem aqui ó, ferramenta de sistema, reiniciar, gente, olha só, é muito importante, né, que você reinicie o seu roteador depois que você faça as configurações, porque senão ele não salva, vem reiniciar, reiniciar, ok, ele vai carregando, daqui a pouco, aí ó, desligou aqui ó, porque ele reiniciou o roteador, tá vendo, agora pronto, reconheceu o roteador de novo, beleza, aí nós agora vamos fazer o que, nós vamos conectar a internet na porta UAM, acesso de chegada na porta UAM, porque a configuração é feita na porta UAM, beleza galera, então ó, daqui a pouco vai começar a conversar com o meu roteador, né, e ele reiniciou de novo, E tá pronto, a configuração tá feita, tá vendo aqui ó, já deu acessibilidade, tá, vamos abrir agora aqui uma página aqui, no Google, aí, maravilha, ó, YouTube, vou aqui no meu canal, o nosso canal, o nosso canal, em Fordicas, meu canal, ó, maravilha, funcionando, show de bola, galera, tenho aqui ó, 2.904, quero chegar a 3.000 inscritos, me ajuda aí, pô, falta pouquinho, pouquinho, falta 96 inscritos, me ajuda aí, se inscreva no canal, tá galera, clica aqui no sininho, pra toda vez que você, que eu colocar um vídeo novo, né, você ser informado, tá, e não se esqueça de se inscrever também, né galera, se inscrever no canal aí, me ajuda aí, e dá o like no vídeo, tá, dá um like nos vídeos aí, e aí, tá feito o vídeo, muito obrigado aí por assistir essa videoaula, forte abraço aí, fui!